Pro meu up eu convoquei logo as presença VIP E dessas novinha doidona eu vou travar o chip Pra vir molhando as palavras eu já dei esse whisky Que o moleque de Tommy já tá ficando chique Olha o neguinho na mó chave tá dentro da Volvo E as novinha se interessa e quer jogar de novo Mas o novinha tá ligado que eu não sou burro Tirar o meu nome da puta que essa porra não é burro Meu mundão, girou pro meu lado pode pá Essas minas loucas eu vou machar Vou recalco sem fuder pra lá, pra lá, pra lá E incrível como o nosso mundo gira Eu tô blindado contra a P.E.K.O Eu virei o dono da mata, não sou mais a caça Agora virei o caçador E incrível como o nosso mundo gira Eu tô blindado contra a P.E.K.O Eu virei o dono da mata, não sou mais a caça Agora virei o caçador O meu apelo, meu apelo, eu convoquei logo as presença VIP E dessas novinha doidona eu vou travar o chip Pra vir molhando as palavras eu já dei esse whisky Que o moleque de Tommy já tá ficando chique Olha o neguinho na mó chave tá dentro da Volvo E as novinha se interessa e quer jogar de novo Mas o novinha tá ligado que eu não sou burro Tirar o nome da boca que essa porra não é ovo Meu mundão, girou pro meu lado pode pá Essas minas loucas eu vou machar Vou recalco sem fuder pra lá, pra lá, pra lá E incrível como o nosso mundo gira Eu tô blindado contra a P.E.K.O Eu virei o dono da mata, não sou mais a caça Agora virei o caçador E incrível como o nosso mundo gira Eu tô blindado contra a P.E.K.O Eu virei o dono da mata, não sou mais a caça Agora virei o caçador E aí, vó pra lembrar De mais gay Eu tô blindado contra a P.E.K.O 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 Legenda Adriana Zanotto